Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, vamos saber então das primeiras, das principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você e você começa destacando o que do setor policial? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Final de semana violento, começo com um homem que levou dois tiros nas mãos ali no conjunto residencial Orestinho, após um desentendimento. Por volta das 20 horas e 50 minutos, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no condomínio Alexander, lá no Orestinho, aonde um homem de 39 anos foi se abrigar após ser alvejado por disparos de arma de fogo em via pública. Moradores daquele condomínio relataram para os policiais militares que eles estavam em frente à residência, quando perceberam que o homem adentrou no condomínio gritando por socorro e pediram o apoio da polícia militar. O homem contou que teria sido alvejado por disparos de arma de fogo e o SAMU foi chamado. O homem foi alvejado com dois tiros, um acertou o polegar da mão direita e o outro transfixou o punho da mão esquerda. Ao ser questionado pelos policiais militares quem teria atirado contra ele e o que ele estaria fazendo ali, já que ele disse que morava na região ali do Maristela, o mesmo contou que teria ido tentar reaver uma moto de um conhecido que teria sido furtado e ele teria recebido informação que essa moto estaria por lá. Ao passar na rua Kisharamobim, aonde tem um trecho que está sem iluminação, ele teria sido abordado por uma pessoa que disse que ele não deveria estar ali e de repente ele viu que essa pessoa sacou o revólver e colocou em sua direção perguntando aonde você quer levar os tiros? Ele falou nas mãos, então ele teria sido alvejado nas mãos. História essa que ele disse para os policiais e foi anexado no boletim de ocorrência. E 12 horas depois, menos de 12 horas, por volta das 7 horas da manhã, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no hospital auxiliadora, aonde uma vítima de linchamento foi levada em estado gravíssimo. Um homem de 30 anos foi levado para o hospital auxiliadora após ser encontrado inconsciente e caído também ali na região entre o Novo Oeste e Orestinho. A vítima de um linchamento estava com ferimentos graves na cabeça e estava inconsciente. O SAMU não conseguiu encontrar documentos com ele e ele deu entrada sem nome, sem ficha preenchida. Esta vítima teve fratura craniana, fratura na face, precisou ser sedada e entubada e está em estado gravíssimo na UTI do hospital auxiliadora. No final da noite, no final da tarde de ontem, já apareceu a identificação dele sendo identificado pelo primeiro nome aí como Conrado. Segundo informações de amigos e familiares, ele tem problemas mentais, é uma pessoa que não oferece risco para ninguém e ninguém consegue entender o que aconteceu. Não sabemos a motivação do caso porque esse caso só se tornou público assim que a polícia militar foi chamada no hospital auxiliadora. E como a vítima foi socorrida inconsciente, ficou impossível saber o que teria acontecido e quem seriam os autores. Isso só vai ficar sendo mais claro assim que ele puder voltar aos sentidos e dizer para a polícia civil quem são os autores e o que teria feito com ele. Qual a motivação dessas agressões tão bárbaras aí que deixaram ele com lesões graves e em coma na UTI aqui do hospital auxiliadora. Agora, Ana, vou falar de um furto que ocorreu na madrugada de sábado para domingo onde a polícia militar conseguiu fazer a prisão de três rapazes aí acostumados a dar prejuízo no centro. Três homens já carimbados no setor policial de tantas passagens que tem acabaram sendo abordados por uma viatura de rádio e patrulha no cruzamento da rua Oscar Guimarães com a rua Bom Jesus da Lapa. Por lá, esta dupla, tinha uma dupla de homens em frente ao comércio chamando a atenção de moradores que ligaram com o telefone 190 e foram até lá fazer a abordagem. Durante conversa com os policiais militares, os mesmos disseram que só estavam de passagem, mas caíram em contradição. Uma das pessoas que estava observando de longe ligou para a polícia militar e falou que um terceiro elemento estaria dentro de uma casa dentro de um comércio aonde eles teriam arrombado. Os policiais entraram nesse comércio e lá encontraram o terceiro participante aí do trio do crime dentro do banheiro dessa loja escondida. O trio confessou aos policiais militares que costumam fazer furtos na região e que estavam tentando ir para o centro onde eles iam fazer outros furtos e que também já teriam furtados por lá. Agora, o caso segue pela delegacia de polícia civil que abriu inquérito para investigar. Com a prisão desses três, a polícia espera ter sossego um pouco na área central, já que a onda de furto estava vindo grande na região central de Três Lagoas. Diana, daqui a pouco eu volto para falar de uma tentativa de roubo, de assalto em frente à UPA e também de uma lesão corporal. O homem acabou indo parar no hospital após levar algumas marretadas na cabeçana.